A viatura da PRF está nesse exato momento aqui na central de flagrante onde os policiais vieram confeccionar o boletinho de ocorrência inclusive até o veículo, o Jorge vai mostrar, está também aqui na central de flagrante o automóvel que foi abordado por esses quatro meliantes informações que a princípio o motorista de aplicativo disse para a polícia que conseguiu uma corrida lá no residencial na zona leste de Porto Velho onde ele trouxe esses três passageiros e a abordagem aconteceu aqui na avenida Jato Arana, bem próxima à BR364 próximo ali a 3,5 e no veículo eles tentaram fugir, a informação que temos do boletinho de ocorrência é que o motorista tentou empreender fuga, mas foram abordados tanto o motorista quanto os três passageiros informações que no automóvel tinham três homens, inclusive um estava com tornozeleira eletrônica e no automóvel os policiais encontraram papel alumínio que justamente eles usavam para colocar próximo ali a tornozeleira para interceptar o sinal, atrapalhar o sinal de monitoramento dois desses que estavam no veículo são foragidos da justiça os três e o motorista foram encaminhados aqui para a central de polícia também dois revólveres que estavam dentro do automóvel com dez munições intactas um revólver 32 e um revólver 38 agora esses quatro aí, tanto o motorista e o aplicativo também que acabou vindo para cá para a central vão ter que explicar para o delegado de polícia aqui sobre essa situação eles vão responder por porte ilegal de arma de fogo acompanhamento normal da PRF pela rodovia o veículo passou, quando viu a viatura ele tentou sair da rodovia e invadir a gente fez o acompanhamento, fez a abordagem na abordagem foi verificado, tinha a suspeita, foi verificado o nervosismo por parte dos ocupantes do veículo o motorista, demoraram a descer e diante dos indícios a gente fez a busca veicular e foram encontrados os dois armamentos e aí após buscas, tinha um armamento na frente, abaixo do tapete, atrás, também abaixo do tapete e após consultas também foi constatado que tinha dois evadidos entre eles o motorista falou o que? sobre o motorista, o que ele disse? ele tinha pegado os três rapazes e ia fazer uma corrida mas também as histórias deles não se batiam a história dos outros ocupantes, do motorista aí estava indício, a gente procedeu a busca lá o veículo, consulta nominal e resultou nessa apreensão aí e sobre a situação aí, é bem pra cá essa apreensão? é um flagrante, apresenta pro delegado e ele dá seguimento foi localizado também o papel alumínio o papel alumínio também aí, em relação a isso ele estava fazendo o que com isso? tinha o papel alumínio lá, provavelmente, né? talvez o elemento que estava com a tornozeleira ele poderia estar utilizando ali pra inibir o sinal, né? mas aí é a frente pra averiguar isso aí as invadições de Jorge Ferreira e Pedro Silva para o plantão de polícia